E aí família, hoje eu vou fazer um comparativo entre essas duas motinhas Há dois tempos e há quatro tempos Mas antes de começar o vídeo eu peço que se inscreva no canal, ativa o dedo no sininho e rebaixa o dedo no like É nóis E a primeira coisa que é diferente entre as duas Já começa aqui ó, pelo seu retrovisor O retrovisor deles, por dois tempos, é em formato de bolinha E esse daqui já parece da 150, aquela 150 mais antiga Que tem uma visão bem maior Essa daqui ele tem uma visão um pouco mais reduzida Aqui ó, a segunda coisa que é diferente é na parte do acelerador Tá vendo que ali tem só o acelerador e o cabo Mais nada Tá vendo? Aqui tem o acelerador, o cabo E esse botão que a gente conhece pra desligar Ele dá partida também Porque ele é elétrico Que já é o terceiro tópico desse daqui ó Esse daqui não tem bateria Tá vendo? Aqui Ele é só o banco, o quadro E a parte elétrica dele é igual a motorizada O CDI jogando energia pra vela Você entendeu? E aí Aqui não Aqui Ele já tem uma bateria Deixa eu ver se vai dar pra ver Mas ele tem uma bateria, tá vendo? E aí essa bateria já possibilita de você ter um farol funcional Esse farol aqui ó Ele fica ligado com a mobilete parada Esse daqui ele só funciona com ela andando Então ela desliga Fica toda apagada O tanque Aparentemente é igual nas duas Não me lembro de quantos litros cada um tem Mas eu acho que deve ser uns três Tá vendo? Deve ser uns três litros O motor Quatro tempos Esse daqui tem quatro marchas Tá vendo? Aqui você pode passar as marchas E os dois pedais são pra mesma função Você pode tanto puxar pra cá pra diminuir E aumentar Quanto ali Entendeu? Aí aqui na dois tempos não Na dois tempos É um pedal E não tem marcha E aí aqui você Dá a partida pra ligar ela Você puxa a corda E liga Aqui já não Aqui já é o botão Outra coisa também diferente É aqui ó Aqui também tem um pedal pra Pra dar partida O escape É diferente também Enquanto aqui tem um escape pequenininho Aqui já tem um escape Dimensionado pra trás E olha o tamanho Isso é ignorante Uma outra coisa também que é diferente É a parte de carburação Se liga só Carburador dele É bem mais robusto do que o de dois tempos Pelo menos esteticamente Agora funcionalmente Eu não sei se dá tanta diferença Aqui o esticador de corrente é igual pros dois Só que na quatro tempos Ela não tem Essa corrente auxiliar Pra pedalar né Lá é É só a corrente da Do motor e já era A mobilete dois tempos Ela é forte Mas a quatro tempos Por ter marcha Ela consegue ter um torque mais em baixa A velocidade final Fica em cinquenta quilômetros por hora Diz o fabricante E Quatro marchas Aqui também Cinquenta por hora Mas ele é que nem a motorizada Ele só acelera Então tipo na subida Pode sofrer umas Alterações aí de velocidade Porque ele não vai aguentar Certo tipo de subida Vai ficar Agora já aqui não Aqui você pode diminuir a marcha E tem mais torque pra subir E outra coisa também A diferença do motor quatro tempos Pra dois tempos É que aqui A gente mistura o óleo com a gasolina Igual a motorizada Já aqui não Aqui tem um reservatório Pra você colocar o óleo Você entendeu Tem chave também pra ignição Ó É todo completinho Mas é claro também Que isso tem um custo 7.800 No site da Mobilite Eu já vi ela por Por seis mil E essa daqui Ela tá cinco aqui Cinco mil aqui Mas eu já vi ela por quatro Que é o modelo mais antigo Esse é Tá novo O quadro é dos novos Mas é o modelo mais antigo Entendeu? E é isso família Se você gostou Deixa um like aqui embaixo E se inscreve no canal Fechou? E ó Do lado esquerdo Eu vou deixar a sua inscrição E do lado direito Eu vou deixar um vídeo Recomendado pra você Que se passei vai curtir É nóis